Os protestos contra o corte de 30% nos investimentos das universidades federais levaram milhares de estudantes para as ruas em todo o Brasil. Em Minas Gerais, os estudantes também realizaram paralisações na última semana. O movimento dos estudantes dividiu a opinião dos deputados estaduais em Minas Gerais. A interferência que os cortes podem causar nas pesquisas é uma das causas que preocupam o deputado professor Clayton. Bom, nós temos que lembrar aqueles que estão acompanhando essa matéria que Minas Gerais tem o maior número de universidades federais do Brasil. São 12 universidades federais espalhadas pelos quatro cantos do Estado. E esses cortes são substanciais, porque além deles afetarem os hospitais e escolas, então você tem uma questão de saúde, afeta diretamente as nossas pesquisas e pesquisas que são importantes no combate a algumas doenças tropicais e epidemias, ao mesmo tempo o dia a dia dos nossos alunos, que vão perder alguns auxílios e alunos que são de baixa renda ou baixíssima renda até. Para Coronel Sandro, do PSL, a redução de 30% no orçamento do MEC é uma necessidade. Para ele, o Brasil precisa rever os investimentos em educação. Aqui há uma inversão. Você tem praticamente 70% de recursos destinados a cursos superiores, a educação superior no Brasil, e 30% para o ensino fundamental e o ensino médio. Então, essa equação tem que ser melhor desenvolvida, porque não se pode investir mais no ensino superior e menos no ensino básico, assim dizendo. Necessariamente não quer dizer que tem que reduzir o investimento no ensino superior. O que está se buscando hoje, todos sabem que o governo tem que cumprir a lei de responsabilidade fiscal, sabe que o governo não pode emitir títulos para pagar salários, aposentadorias e benefícios, e há necessidade de uma complementação de crédito suplementar, para que o governo consiga cumprir seus compromissos nessas áreas até o final do ano, de mais ou menos R$ 250 bilhões. Na verdade, é R$ 248,9 bilhões. Isso tem que ser feito com uma lei, com aprovação do Congresso. Então, todo esse contingenciamento que está sendo efetuado também tem essa motivação. Na última semana, a diretoria executiva da Andifes, a Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior, se reuniu com o ministro da Educação e afirmou que os cortes estão causando prejuízos em limpeza, segurança e até na manutenção preventiva dos prédios das universidades. Em Minas Gerais, na Universidade Federal de Ouro Preto, o bloqueio por parte do governo pode causar o rompimento de estágios e atividades de pesquisa. Uma das nossas preocupações também é que isso pode ter um impacto na economia local e regional. Uma vez que os alunos não ficando na universidade, isso pode gerar um menor consumo na região. E com a questão do desastre das barragens, principalmente da Samarco, isso pode agravar muito mais a crise econômica e social aqui, local e regional. A Universidade Federal de Ouro Preto, ela vem trabalhando no sentido de reverter tal situação com o apoio justamente de outros reitores, através da Associação dos Reitores, Andifes, e também dos parlamentares. Vale ressaltar que na última quarta-feira, o governo anunciou que vai usar o dinheiro da reserva orçamentária para aumentar os repasses para a educação. Porém, não há garantias de que este dinheiro seja para as universidades.